Quem pega mais no pé, assim, tipo, qual é o tipo de militante que é o mais chato do Brasil? O mais violento também. É, pois é. Chegaram a falar coisas... O que é o pior mesmo. Pra mim é a esquerda que é mais violenta. Mas por quê? Porque acho que, enfim, pra direita, pro bolsonarismo mais especificamente, menos do que a direita. Eu sou o oposto. É importante que eu exista. Naquela coisa, assim, de um alimento o outro, né? Pra esquerda, eu tô competindo por espaço. Aí é muito mais violento. Muito, muito, muito. Em relação ao que chega a ameaça e tal, você acha que é do campo da esquerda? Já recebi. Mas o que te leva a se preocupar? Essas ameaças que te levam a se preocupar mais, a ter policial com você? Já recebi dos dois lados. E são, assim, muito pesadas em todos os sentidos. Mas a gente já conseguiu traçar da esquerda também. De militante do PDT, de militante do PDT. A grande prioridade da esquerda 2021 é combater Taba Tamarau. Sabe, eu acho que tem uma galera que é de direita, de centro-direita, de centro que vota em mim. Porque também preza pela educação, combate à desigualdade. Mas a galera que é de extrema não vota em mim não, assim, esquece. Agora, na esquerda, é uma disputa de espaço. Na hora que eu falo que dá pra ser de esquerda, no sentido de você prezar pelo combate à desigualdade, com uma visão econômica moderna, buscando desenvolvimento econômico, com responsabilidade. Eles vão falar, não, cala a boca. Sabe, só dá pra ser do nosso jeito. E qual é a minha... Enfim, nem todo mundo vai concordar. Mas qual é a minha principal crítica da esquerda brasileira? A tradicional, né? É que ela é completamente corporativista. Ela não tá lá pra defender os interesses difusos. Sabe, meus pais, por boa parte da vida, não tiveram carteira assinada. Sabe, é nesse povo que eu tô falando. Eles tão lá pra defender os interesses sindicais. Tanto patronais, o que é completamente absurdo, quanto os trabalhadores. E, às vezes, eu vou me alinhar com o que eles tão defendendo. Mas, às vezes, eu não vou me alinhar. Porque defender o que eles tão defendendo vai tirar daqueles que não tem nada. Que é a questão da reforma da Previdência. A galera da esquerda não sabe argumentar. Primeiro que não conhece a reforma. E aí vai dizer, ah, mas a reforma foi baseada com base em quem recebia menos dos salários... Mentira. Eu consigo mostrar por A mais B. Aí vai dizer, ah, mas por sua causa, fulano não vai se aposentar. Aí eu vou responder, olha, a reforma da Previdência não mudou o tempo de aposentadoria da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu tio, nem do meu vizinho. Porque não alterou quem recebia até um salário mínimo. E aí, como é que você, que desdefendeu os pobres, fala que na hora que a reforma da Previdência coloca uma regra pra classe média, isso é injusto. Mas você nunca se incomodou com exatamente a mesma regra pra galera da onde eu venho, sabe? Pra galera mais pobre que não tá representada em sindicato, universidade, classe média. Pra mim, sabe, não é a minha definição. E eu acho que é aí que quebra. Quando eu olho pra uma esquerda que é corporativista e só isso, e eu tô disposta a debater interesses difusos. O que é bom pra todo mundo? Então é claro que eles vão me bater mais, porque eu incomodo muito mais a esquerda do que a direita nesse sentido. Então é claro que eles vão me bater mais e mais a esquerda do que a direita nesse sentido.